Fala, melhores! Tudo bem com vocês? Pessoal, você que vai fazer o seu teste de tiro tanto para a posse da Polícia Federal quanto para a CR pelo Exército Brasileiro, fica nesse vídeo aqui até o final, que eu vou te ensinar os meios para você ser aprovado nesse teste de capacitação prática de tiro. Então, ativa o seu sininho aqui, curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Tamo junto! Pessoal, o alvo que será utilizado aqui é o alvo humanoide, onde a maior pontuação é no centro do alvo, que valerá 5 pontos. Você que será avaliado, você vai efetuar 20 disparos. Na primeira série, será 10 disparos a 5 metros, no tempo de 40 segundos. Então, é um tempo suficiente aí e fácil de você efetuar seus disparos para chegar à aprovação. Na segunda fase, será um alvo a 7 metros, que vai dar continuidade dos disparos e será mais 10 disparos. Então, a pontuação total aqui será 100 pontos, que para a sua aprovação tem que chegar a 60 pontos, tá certo? Então, acompanha aí o próximo tópico para você ser aprovado nesse teste de tiro aí. Tamo junto! O nosso avaliado aqui será o Gilmar, certo? O Gilmar já é CAQ, lembrando a vocês. Já é CAQ há um ano e ele vai ser utilizado aqui como se fosse uma simulação de um aluno para chegar à sua aprovação no teste de tiro. Então, o Gilmar vai começar os disparos aqui, municiando o seu carregador com 10 munições. O alvo está a 5 metros no alvo humanoide. Então, Gilmar, pode municiar o seu carregador, certo? Enquanto o Gilmar está municiando o carregador aqui, eu vou falar para vocês. Pessoal, foca no centro do teu alvo. Tu tem um tempo de 40 segundos para efetuar disparos sem pressa para chegar à sua aprovação. Então, não se preocupa com o tempo, porque é o tempo suficiente para que você consiga efetuar os seus disparos precisos e recuperar se o disparo estiver fugindo um pouco do foco do seu alvo, beleza? Então, Gilmar, a gente está colocando aqui a sétima, a oitava, a nona munição. Pista quente, óculos e abafador, alimentar a arma, carrega. Vou marcar o tempo para vocês aqui, ó. Pega só o Gilmar e o meu relógio. Atirador pronto? Pronto. Prepara. Fogo. Parou. Retira o carregador. Fista fria. Senhores, o Gilmar fez um tempo aqui, ó, de 28 segundos, como vocês podem ver. Deixa eu ver se consigo acender para o pessoal ver aqui melhor. 28 segundos. Agora eu vou afastar o alvo dele e colocar a 7 metros. Vamos iniciar aqui agora a nossa segunda série de tiros, onde o Gilmar vai efetuar 10 disparos a 7 metros, num tempo de 40 segundos. Então, vai continuar seus disparos. Gilmar, pista quente. Óculos e abafador. Alimentar a arma e carregar. Atirador pronto. Pronto. Prepara. Fogo. Fogo. Tiro. E série de tiros terminadas, vamos agora aqui avaliar o alvo para ver se o Gilmar seria aprovado ou reprovado. Lembrando, esse teste aqui é feito tanto para a posse de arma, que é pela Polícia Federal, ou para o CR, que é o Certificado de Registro, que é pelo Exército Brasileiro, tá certo? Vamos agora somar seus pontos e ver a pontuação, se essa feira foi aprovada ou reprovada. Acompanha aí. Pessoal, fizemos a somatória dos pontos aqui, da avaliação do Gilmar, e o Gilmar teve uma pontuação de 86 pontos. Então, com essa pontuação aqui, ele estaria aprovado tanto para a posse de arma pela Polícia Federal, ou o CR pelo Exército Brasileiro. Então, Gilmar, parabéns, você estaria aprovado mais uma vez, né? Obrigado. No seu documento, e pode falar para o pessoal aí o que você vai falar aí. Galera, eu aconselho a vocês a vir fazer o curso básico de aparador de pistola com o meu amigo Renato Júnior. Eu fui um dos primeiros alunos dele, anos atrás, e hoje eu tive esse mérito de tirar 86 pontos. Tanto faz para CR ou para posse. E aí, galera, beleza? Pessoal, Deus abençoe vocês. Então, boa sorte no seu teste, e o que precisar, eu estou à disposição. Para quem não me segue no Instagram também, segue lá, Renato Júnior e AT. Curte, comenta, manda para os seus amigos, e não se esquece, inscreve no nosso canal aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.